Hoje eu quero falar com você aqui sobre 7 suplementos que eu considero que são perda de dinheiro. Não quero dizer que não tem nenhuma indicação, então eles podem ser usados em casos específicos. Mas para a maioria das pessoas eles são uma perda de dinheiro, não vale a pena a sua utilização. Eu sou o Dr. Gabriel Aziz e se você não está inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, clica em inscrever-se e depois ativar a notificação. Somente ativando a notificação você vai saber sempre que eu lançar algum vídeo novo que você vai utilizar para melhorar a sua saúde. Eu estava conversando hoje mesmo com um amigo e ele falou que ele está gastando muito dinheiro com o suplemento, ele está gastando R$2.500 por mês só de suplementação e ele não está vendo um bom resultado, ele não está atingindo os objetivos que ele queria. E conversando com ele, rapidamente eu determinei que ele tem vários erros que não vão adiantar ele suprir com os suplementos. Então ele precisa ter mudanças básicas na sua rotina que não vão adiantar suplemento. Então esses R$2.500, grande parte está indo pelo ralo que não está trazendo benefício nenhum para ele. Então ele está com erros graves na alimentação, consumindo grande quantidade de carboidratos refinados e um excesso de frutose. Além disso, o sono dele não está de qualidade, está com excesso de estresse e praticando muito pouco exercício físico. Então sem essas quatro bases importantes para você melhorar a sua saúde, não adianta você se sustentar só em suplemento. Não vão resolver o seu problema. E eu estou muito curioso para saber quantos suplementos você utiliza diariamente. Responde aqui embaixo para mim nos comentários que eu quero saber quantos suplementos você utiliza diariamente e se você puder falar quais, fala aqui para mim. E o primeiro suplemento que eu não gosto de gastar o meu dinheiro é o Whey Protein hidrolisado. O Whey Protein é a proteína do soro de leite, é uma proteína de alta qualidade. Vou deixar um vídeo aqui se você quer saber mais sobre o Whey Protein. Mas o hidrolisado quer dizer que ele já tem a proteína quebrada em moléculas menores para facilitar a sua absorção. Esse Whey Protein hidrolisado é muito utilizado em formas infantis, aqueles NAN que você dá para o seu bebê se você não está com leite suficiente, porque o bebê precisa de uma facilidade e absorção dessa proteína. No entanto, a maioria dos Whey Protein ditos hidrolisados no mercado são misturados com outros tipos de Whey Protein. Na verdade, são blend, são misturas de Whey Protein hidrolisado com isolado e muitas vezes o concentrado, que também contém lactose e gorduras do leite. Então, eu prefiro gastar o meu dinheiro com Whey Protein isolado, de boa qualidade, do que comprar um Whey hidrolisado, que é muito mais caro, tem um gosto muito ruim e muitas vezes não vem puro. E o segundo suplemento que eu não gasto no meu dinheiro é a caseína. A caseína também, assim como o Whey Protein, é uma proteína presente no leite, mas ela é presente em grande quantidade, em torno de 80% da proteína do leite, e a caseína, quando você dá aquela coalhada no leite, aquele bolo que fica, é principalmente a caseína. A caseína é uma proteína de lenta absorção, então muita gente gosta de utilizar a caseína à noite, porque ela fica mais tempo para você absorver, dando essa proteína para o seu corpo durante toda a noite. Mas, na verdade, durante o metabolismo, a caseína, ela forma alguns metabólicos inflamatórios, como a caseumorfina, que pode aumentar a inflamação do seu intestino, aumentando também a disbiose e provocando problemas de absorção ou problemas até da sua imunidade. Então, se você precisa aumentar a sua ingestão de proteína, não está comendo proteína suficiente na sua dieta, em vez de tomar caseína à noite, eu prefiro que você tome o Whey Protein. Com certeza vai ser absorvido mais rapidamente, mas tem muito mais benefícios o Whey Protein, que é a proteína do soro do leite, do que a caseína. E o terceiro suplemento que eu não gosto de gastar o meu dinheiro é o BCAA, aminoácidos de cadeia ramificada. São três aminoácidos, valina, leucina e isoleucina. São aminoácidos essenciais, ou seja, o seu corpo não produz, e você precisa dele através da alimentação, e corresponde até 40% de todos os aminoácidos do seu corpo. Eles são muito importantes. E por que você não suplementa, não gosta de gastar seu dinheiro com ele, que seria tão importante? Eles são muito importantes, trazem diversos benefícios para a sua saúde, mas eu prefiro adquirir os meus BCAA, meus aminoácidos de cadeia ramificada, direto da alimentação de nutrientes ricos em proteína, como a carne, os ovos, que são ricos em BCAA, ou através do Whey Protein. O Whey Protein, 24 gramas de Whey Protein, tem quantidade em torno de 5,4 gramas de BCAA, que são excelentes para repor esses aminoácidos. E se o seu objetivo é mais anabolismo, só de ganho de massa muscular, evitar o catabolismo, evitar a perda de massa muscular, os estudos mostram que o Whey Protein, contendo a mesma quantidade de BCAA, é mais efetivo para o ganho de massa muscular, do que o BCAA isolado. Agora, se você utiliza algum remédio para evitar gastrite, como o omeprazol, o pantoprazol, que diminui a absorção, lentifica a absorção das proteínas, seria interessante você suplementar com BCAA, porque facilita o seu processo de absorção. E quem tem alguma doença crônica, que esteja em estado de sarcopenia, já com perda de massa muscular, e tem a absorção também de proteína muito prejudicada, aí o BCAA é muito interessante para aumentar essa demanda de aminoácidos. E o quarto suplemento que eu não gosto de investir é o ômega 369, tudo junto. Por quê? Porque realmente eu gosto muito do ômega 3. Se você não sabe os benefícios do ômega 3, eu vou botar um link aqui em cima e aqui embaixo também para você poder acessar depois. Mas o ômega 3 é altamente anti-inflamatório, é bom para as nossas células, bom para a nossa imunidade, bom para o nosso metabolismo. Então, eu acho uma gordura muito importante, é uma gordura essencial que o nosso corpo não é capaz de produzir, precisa absorver ele através da alimentação. Então, eu prefiro você utilizar um ômega 3 de qualidade. Então, você vai gastar seu dinheiro, gaste um ômega 3 de qualidade, com altas concentrações de DHA e de EPA. E não, utilize o ômega 3, 6, 9, que muitas vezes vem o ALA, que é um ômega 3 de origem vegetal, que não é ativado no nosso organismo. Pouca parte desse ômega 3 ALA é transformado em EPA e DHA para o nosso corpo utilizar. E a nossa alimentação já tem um excesso muito grande de consumo de ômega 6. A gente quer justamente equilibrar o consumo de ômega 3 com ômega 6. Se você vai tomar ômega 3 junto com ômega 6, você não vai equilibrar, você vai aumentar os dois. E o ômega 9, que é uma substância também muito interessante, eu também consigo pegar na minha alimentação, através do azeite de oliva, do abacate, do óleo de abacate e das oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas. O quinto suplemento que eu não quero que você gaste o seu dinheiro são os hipercalóricos. Muita gente em academia, querendo ganhar massa muscular, fica tomando hipercalórico, que tem concentrações altíssimas de açúcar, de carboidratos refinados, que vão deixar você mais inflamatório, facilitar o seu ganho de gordura corporal e tem proteínas de baixa qualidade. Além de ter pouca quantidade de proteína para muito carboidrato, ele tem proteínas de baixa qualidade, não tem proteínas excelentes, como a que você pode encontrar, por exemplo, no whey protein. Se você acha que realmente você tem que aumentar a sua ingesta calórica, é melhor que você faça isso através da alimentação, que você vai ter diversos outros benefícios pelas substâncias macro e micronutrientes presentes nos alimentos, e não no seu hipercalórico. E o sexto suplemento que eu não gosto de gastar o meu dinheiro é o Waximaze. Tem muito marketing atrás dele, porque ele é um carboidrato que vem do milho, então falam que é um carboidrato complexo, com absorção mais lenta do que outros tipos de carboidratos, mas você tem que lembrar um conceito muito interessante de carboidrato refinado ou carboidrato celular, carboidrato com a célula íntegra, que vem como o alimento, por exemplo, o aipim, a batata doce, o inhame, a batata salsa, que tem o carboidrato íntegro. Se você pegou o milho, que até é um carboidrato com absorção mais lenta, mas refinou, fez uma farinha, que é o Waximaze, que nada mais é do que é muito parecido com a sua maisena, que você compra baratinho no mercado, você não tem tantos efeitos perexicos, ele já tem baixo conteúdo de fibra e vai ser absorvido muito rápido pelo seu organismo, dando picos muito altos de insulina, podendo causar uma resistência insulínica e aumento da glicemia do açúcar no seu sangue. Eu considero muito mais saudável se você quer aumentar sua absorção de carboidratos, você chega em casa depois do seu treino, bota uma dose de whey protein isolado com duas bananas, bate e toma. Muito mais interessante que você misturar o whey protein com esse A-Waximaze. E o sétimo suplemento que eu não gasto meu dinheiro é a vitamina C. Por quê? Porque a absorção da vitamina C em comprimido não é boa? Não. Na verdade, tinha alguns estudos mostrando que a absorção dos alimentos, direto das frutas, legumes, era melhor de vitamina C, mas os estudos em humanos mostraram que a vitamina C sintética, que é uma molécula idêntica à vitamina C natural, tem uma absorção muito boa também no nosso organismo. Ah, então por que eu não tomo essa vitamina C através de suplemento? Porque eu gosto muito de alguns alimentos ricos em vitamina C, especialmente o limão. Então, se eu não tomar um limão logo pela manhã com água, no meu almoço, antes do meu almoço, eu peço uma água sem gás com limão espremido e tomo ele antes do meu almoço absorvendo essa vitamina C do limão fresquinha, que ainda não foi oxidada porque ele acabou de ser espremido e já provém boas quantidades de vitamina C para o meu organismo. Agora, se você é uma pessoa que não tem acesso a esse tipo de frutas ou precisa, pratica muita atividade física e precisa de altas quantidades de vitamina C ou está com alguma doença crônica ou é fumante que também precisa de altas quantidades dessa vitamina C que é uma excelente antioxidante, daí você pode, além das frutas, até suplementar um suplemento de vitamina C sabendo que você vai ter realmente uma absorção de qualidade, se for um suplemento de qualidade. Não se esquece de dizer para mim aqui embaixo quantos suplementos você usa por dia e quais são eles. Se você não está inscrito no meu canal, não esquece de se inscrever, curte aí para o nosso vídeo alcançar mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!